Agora eu descobri hoje que na CPI, eu descobri que na CPI, eu te assisti, não dá pra ouvir tudo, né, porque primeiro que é uma charopada, né, raramente tem um senador ali, raramente não, tem senadores que bem intencionados faziam uns brilhantes trabalhos, tem uns quatro ali que pelo amor de Deus, sabem tudo, vocês deviam se apresentar, se apresente você hoje pra ser ministro da saúde, eu te nomeio lá no lugar do Queiroga, e vai resolver o problema das mortes no Brasil, são os mesmos de sempre, três ou quatro ali, os mesmos de sempre, eu fiquei 28 anos da Câmara, sei o que é a CPI, e na maioria das vezes pra que serve, sabem tudo, ah, por que você não fez isso, por que você fez aquilo, ah, mas o presidente falou isso, um lá, olha só, olha só que buraco, eu não tava, eu queria estar na CPI, eu vou, eu queria estar na CPI, né, atenção aí, ministro, quais dessas frases que mais matou urgente no Brasil, frase do presidente Jair Bolsonaro, e botou várias frases lá, tá, 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 sabe qual seria a minha resposta? Ô, prezado senador, prezado, ele sentiu, senhor senador, frase não mata ninguém, o que mata é desvio de recurso público, que seu Estado desviou, então vamos investigar o teu filho, que a gente resolve esse problema, desvio, mata, frase não mata, direito de falar. Só uma informação que eu considero muito importante, senhor presidente e senhores senadores, é que esta comissão parlamentar de inquérito foi novamente atacada pelo excelentíssimo senhor presidente da República, que em sua live de hoje à tarde, que aliás, continua, é, disse o seguinte, aspas, sabe o que eu diria para o senador? Prezado senador, frase não mata ninguém, o que mata é desvio de recurso público, que seu Estado desviou, vamos investigar o teu filho, que a gente resolve esse problema, desvio mata, frase não mata. Eu queria, com a permissão dos senhores, presidente, dizer, com todo respeito ao presidente da República, que o que mata é a pandemia, né, pela inação inépcia, que eu torço que não seja dele, porque nós não queremos fulanizar isso aqui. Com relação ao Estado de Alagoas, ele não gaste seu tempo, o tempo, ociosamente, como tem gasto seu tempo, enquanto os brasileiros continuam morrendo. Aqui, nessa comissão parlamentar de inquérito, se houver necessidade, todos, sem exceção, serão investigados.